Vem cá, imagina 500 reais caindo na sua conta pra você emitir notas fiscais dentro da sua casa ou de qualquer lugar que você esteja. Esse dinheiro seria bom pra você? Se a resposta for sim, você tá no vídeo certo. Nessa época do ano as pessoas compram muito e tem muitas notas fiscais para emitir. Então as empresas, elas contratam freelancers, ou seja, pessoas normais na internet como você, que precisam de uma renda e estão na sua casa pra fazer o dinheiro emitindo notas fiscais pra essas empresas. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Pode ter certeza que não é falcatula nenhuma, não vou te vender nada no final, é de graça, você não precisa aparecer e literalmente é uma oportunidade de você fazer dinheiro da sua casa. Só que antes de tudo isso, disso aqui que pode salvar o teu dia, você sabe muito bem que era ação. Agora é hora de negócio, então vamos pro vídeo. Ótima, tchau agora aqui, ganhar dinheiro na internet é muito bom, só que pra isso você precisa saber do método certo. E nessa época do ano, várias empresas precisam de ajuda na emissão de notas fiscais. E muitas dessas empresas abrem um leque ali pra contratar pessoas simples como você, pra dentro da sua casa você poder emitir essas notas fiscais, tá? Não tem segredo nenhum aqui, você só precisa entender como funciona isso, você não precisa pagar taxa nenhuma, não precisa pagar nada, nem aparecer e eu vou te explicar como, tá? Lembrando que eu não trago nenhum site duvidoso aqui, esse canal ele é conhecido por trazer coisas verídicas de verdade, testadas, então você pode ficar bem tranquilo que tu não tem nada aqui comprometedor, apenas aquilo que funciona, ok? Então já vamos pro que interessa, porque melhor do que ficar falando aqui, é eu provar que você pode fazer dinheiro da sua casa emitindo notas, ainda mais nesse período de ano que precisa muito, ok? Só vai deixando teu like e se inscrevendo, com teu like eu continuo trazendo esses vídeos, tá? Sempre testando aqui, aulas pra você e se inscrevendo, você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando. E já habilita o sininho de quebra, fez sua parte? Agora vem comigo. Bom, tô aqui no Google e a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar por uma das empresas que podem te contratar para emitir notas fiscais. A mais famosa de todas é a Okta, tá? Então você vai pesquisar aqui no Google Okta. Só se atente pra saber se é a oficial. Não vou deixar link nenhum aqui, afinal não tô ganhando nada por isso, tá turma? Realmente não tô ganhando nada mesmo pra te passar isso aqui. É uma oportunidade que eu já mostrei uma vez aqui no canal e ajudou centenas de pessoas. E peço a Deus, logicamente, que isso ajude muito mais, tá bom? Mas vamos lá. Essa aqui é a principal empresa que uma vez eu mostrei aqui e vários inscritos me agradeceram por isso. Então você vai vir aqui no oficial, que é esse, okta.crmel.com, tá bom? Então é essa primeira aqui. Cuidado pra não entrar em site fake. E aí o que acontece? Se você entrar em site fake, o pessoal pode te cobrar alguma coisa aqui. O Okta não cobra nada, ok? Então toma cuidado enquanto é isso. Você vem aqui e vem aqui no Okta, tá bom? Então clicando aqui no Okta você se depara com essa página. E até diz pra você aqui, atenção, nós não cobramos nada de você para inscrição ou treinamento. Caso algum site esteja cobrando algo para fazer sua inscrição, treinamento ou até mesmo confirmação ou ativação desses, não pague. Isso é fraude. Até o Okta diz aqui, tá? Não pague, ok? Por quê? Porque senão você vai estar entrando em outra coisa aí. Por favor, tá bom? Eu como sou aqui, tá? Já considerado um influenciador. Tem mais de um milhão de inscrições, um monte de pessoas aqui que realmente ganham dinheiro aqui com as nossas dicas. Tem muita gente que, tá? Presta muita atenção no que a gente fala. Então assim, pro seu bem, toma cuidado com os outros sites por aí. O Okta não cobra nada, tá bom? E pra você se cadastrar, você vai clicar aqui em cadastres, tá bom? Ele vai pedir um e-mail pra você, uns dados bem simples, e vai te direcionar pra essa página aqui. E olha só, olá Thiago, seja bem-vindo ao Okta. Pra continuar, responda o questionário abaixo. E vamos lá, é obrigatório, tá, turma? Você precisa responder esse questionário. Primeiro questionário, como chegou até nós? Esse aqui você não precisa colocar que é o Thiago Orna, do tipo, até porque eu não ganho nada por isso, eu já falei, tá bom? Mas você pode colocar aqui, ó, de um orientador. Eu sou um orientador, então você pode colocar aqui. Qualquer um, essa daqui não tem importância. Se o que você colocar aqui, tudo bem, tá bom? Já prestou serviços para nosso sistema, ou seja, ele tá perguntando se você já prestou serviço pra Okta, já ganhou dinheiro com eles. Se você acompanha o canal em um tempo e já utilizou a Okta, já fez um dinheiro, você vai colocar aqui que sim. Se não, é a sua primeira vez, você vai colocar aqui que não, ok? Beleza? Lógico, se você já tiver feito dinheiro com a Okta, o pessoal dá preferência àquelas pessoas que fizeram um trabalho bem feito. Agora, se você fez um trabalho horrível, aí não dá, né, turma? Então, se você já fez, coloca aqui, se você não fez, coloca não. Qual o seu equipamento para prestar serviços, tá bom? Lembrando, você precisa ter pelo menos um notebook e um computador, por mais velho que seja. Ah, Thiago, mas eu não tenho só, tenho meu celular. Coloca aqui que você tem notebook, porque se você for aprovado disso aqui, pelo menos você pega aí da sua prima, da sua irmã, da sua tia, do seu sobrinho, do seu filho. Não importa, pega o do vizinho emprestado, tá? Mas vai no Alan House, não importa, turma. Tem que fazer dinheiro aqui, não coloca aqui, não, nem a pau, não faz isso, tá? Coloca aqui que tem um notebook, o computador, tanto faz, mas não diga que você não tem. Porque se você colocar aqui que só tem o celular, eu nunca vi ninguém ser aprovado colocando que só tem o celular, tá? Então, ser bem sincero para você, eu colocaria aqui, ó, tem um notebook. Que aí é até melhor, porque você pode viajar, fazer as suas coisas e mesmo assim trabalhar. Qual sua idade? Eu vou colocar aqui, ó, eu hoje tenho 23 anos, vou colocar aqui 23, você coloca a sua idade, logicamente. Cargo horário, isso aqui é importante, presta atenção, ó. A carga horária é de 6 com 15 minutos de intervalo, ó, 6 horas com 15 minutos. Então, geralmente, quando você é aprovado no Octa, eles pedem para você ter 6 horas, tá? Para você trabalhar, ok? Precisa ter 6 horas. E aí você vai falar, ah, mas Thiago já trabalhou tocando. Turma, coloca, isso aqui é uma oportunidade. Se você for aprovado aqui, você tem noção que você pode trabalhar com eles várias e várias vezes? Então, coloca aqui, ó, sim, eu posso e tudo mais. Se você colocar aqui, não, ou você não vai colocar essa parte aqui, você não vai ter nenhuma chance ali de ser aceito. E ele te pergunta, domingos, feriados, nossos horários são alterados para atender o nosso cliente. O horário mais tradicional é das 14 às 20 horas. Com 90% daqui, presta seu bem, enfim, ele vai te perguntar isso aqui, se você está disponível. E aí você pode colocar aqui, ó, sim. Turma, quanto mais sim você colocar, é lógico que mais chance você tem. Vamos lá, qual sua velocidade de internet? Por que ele pede isso aqui? Porque não pode ter aquela internet que cai muito. Até porque você vai estar fazendo emissão de notas fiscais. Então, não dá para ter algo que cai toda hora, tá? Então, você vai colocar aqui qual é a internet que você tem. Vou colocar aqui a minha acima de 16 megas. Agora, essa parte aqui também que é importante, ó. Vamos passar alguns exemplos de horários qual você pode. Isso aqui é bem importante. E aí você vai colocar aqui uma carga horária que fica bacana para você. Eu vou deixar aqui, manhã e tarde, tá? E prontinho, ó. A realização com sucesso dessa captação não garante prestação de serviço de digitação. Sendo tal possibilidade, limitada, demanda de mercado e conforme convite da CR Mall. O que ele está falando aqui? Eu vou deixar as situações, eu vou te explicar. Você vai clicar aqui em enviar. O que isso aqui quer dizer, tá? Vou te explicar tudo o que vai acontecer aqui, ó. Já até foi aqui, ó. Obrigado por responder o meu questionário. Já apareceu verdinho, tá tudo ok. Mas o que acontece com isso daqui? A Okta, ela é o site mais famoso nesse quesito de emissão de notas fiscais. Só eu aqui, tá? No YouTube, eu já falei tanto da Okta que já deve ter um milhão e meio de visualizações. Até o pessoal já sabe de tanto que eu já fiz vídeo. Já ajudei milhares de pessoas de verdade a trabalharem com a Okta. Só que por conta dela ser muito famosa e muitas pessoas conhecerem, não é garantido que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai conseguir. Vai ter gente que vai conseguir, vai ter gente que não vai conseguir. Por quê? Porque realmente é um trabalho. Não é algo que você clica dois palitos e ganha dinheiro. Não é aquelas promessas milagrosas, como por exemplo, o tigrinho que está sendo investigado aí pela Polícia Federal. Não é essas promessas milagrosas como várias e várias casas de apostas aí, que prometem o mundo e não entregam nada. Aqui realmente tem trabalho. Só que é de acordo com a demanda. Então, por que eu estou trazendo esse vídeo nessa época para você? Porque nessa época do ano tem muito trabalho, tem muita coisa. Então, a chance de você ser aprovado aqui e trabalhar com a internet, utilizando a Okta e ganhar dinheiro emitindo notas fiscais, é muito grande. E é por isso que eu estou trazendo isso aqui para você. Mas calma que eu vou te passar outros sites que você também pode ser contratado para emitir notas fiscais, tá bom? Só que o Okta não é garantido. Só que tem muita vaga aqui, ainda mais nessa época do ano que muita empresa precisa. Mas vamos lá, vamos continuar. Primeiro de tudo, tá? Eles vão te dar aqui um curso para fins de conhecimento. O que é esse curso aqui? É bem simples, não é esse curso que você passa mês, não. Você vai passar um dia, é agora só. Você vai vir aqui e você vai fazer isso daqui, tá bom? Por que você vai fazer isso, tá? Você vai começar a fazer esse treinamento para você aprender a emitir nota fiscal. Então, olha o que você vai aprender. Cupom fiscal de avaliação, instrução de nota fiscal. Isso aqui em 20, 30 minutinhos, você já mata, já faz tudo certinho. E aí você aprende a emitir as notas fiscais. Eles mesmos têm o passo a passo para você aprender isso daqui. E se tornar, literalmente, alguém que sabe emitir notas fiscais pela internet. Onde tem várias empresas que precisam. Até mesmo eles abriram aqui só para o Natal. Só para o Natal, eles abriram aqui, tá? Porque tem um monte de gente ali que precisa emitir notas fiscais. Nessa época do homem, como eu te falei, tem muita gente. Então, você vai começar aqui e vai fazer, tá? Esse espaço a passo simples aqui, onde eles vão te ensinar. Fez isso tudo certinho, fez o curso, o curso já vai te colocar muito à frente do mercado. Fez isso, você pode receber no seu e-mail, tá? Eles ali te chamando. Então, quando tiver um serviço ali, eles vão te chamar. E os serviços são muito bons. É muito bacana, tá? É uma oportunidade muito boa para você começar a ganhar dinheiro na internet. Fazendo serviço para outras empresas, tá bom? Agora eu vou te explicar um pouco mais, para você entender um pouco mais da Okta. E já vou te passar outras empresas também para você fazer isso. E ganhar dinheiro emitindo notas fiscais. Presta atenção. Por que a Okta paga as pessoas para fazer isso? Porque ela é uma empresa onde, se você tiver muita demanda, imagina, eu tenho uma empresa minha. Eu tenho o grupo Hora de Negócio, certo? Eu tenho várias empresas. E dessas empresas eu vendo para todo o Brasil. Se eu tiver uma alta demanda para emitir notas fiscais, é muita demanda, tá? Por conta dessa época do ano que a gente vende muito mais. É o triplo de vendas. E aí eu não tenho funcionário suficiente, eu contrato a Okta. Que ela é bem baratinha, ela não é tão cara, tá? Inclusive é muito bacana os trabalhos dela. Eu contrato ela. Ela vem com vários profissionais para emitir essas notas fiscais para mim. E adivinha onde elas conseguem esses profissionais? Pois é, contratando você, contratando você de casa, que precisa de um dinheiro. Então ela junta aqui a empresa de um dinheiro com realmente as empresas que precisam também emitir notas fiscais. Então é assim e é por isso que a Okta é tão boa. Mas como eu te falei, ela não é garantia de nada. Por quê? Porque ela é muito famosa, tá? Só eu aqui no YouTube já fiz vários vídeos dela. E ela ficou bem famosa enquanto isso, tá bom? Mas é uma oportunidade incrível e muita gente vai conseguir. Bom, a gente vai para o próximo site aqui. Esse daqui também é muito legal para você conseguir, tá? Ter outras empresas ali que possam te contratar para fazer isso. Então anota e não perde nada no que eu vou te passar aqui. Porque o que eu vou te passar pode literalmente mudar não só o teu dia, como a tua vida. Um desses sites aqui que eu vou te mostrar foi o site responsável. Quando eu comecei lá na internet, tá? Em 2018, comecei a ganhar dinheiro na internet. Eu já contei isso. Eu comecei fazendo serviços, tá? Drop Service. Fazendo alguns serviços ali na internet. E foi um desses sites que eu vou te mostrar agora que me ajudou. Então anota eles agora. E o primeiro eu estou falando do 99Freela. O 99Freela, ele é um site também que ele junta freelancers com empresas. É mais ou menos o que a Okta faz. A diferença do Okta para o 99Freela é que o 99Freela, ele pega várias e vários negócios. Vários e vários serviços. Então aqui, você vai ter aqui, ó. Administração, contabilidade, divulgado, design e criação, criação de site. Você vai ter aqui fotografia, vendas e marketing. Você tem de tudo aqui. Então tem várias empresas. Até mesmo aqui, como eu te mostrei, ó. A pessoa que precisa de notas fiscais. Tá vendo essa empresa aqui, ó. Ela precisa de alguém para emitir notas fiscais e lançar no sistema. Tá vendo aqui, ó. Essa empresa precisa disso. Só que o 99Freela, se eu até tirar esse filtro aqui, ó. Vou tirar aqui e mostrar para vocês. O 99Freela, eles precisam toda hora de alguém fazendo alguma coisa, ó. Tá? Então, tipo assim, muita coisa. Se você quiser aprender a criar site arrastando e soltando, aqui no canal tem. E aí você consegue ter clientes aqui no 99Freela. Se você, por exemplo, quer aprender a fazer artes no Canva, tem empresas que estão contratando pessoas para fazer as artes no Canva para essa empresa. E você pode vir aqui, ó. Design e criação, por exemplo, ó. Ó. Criar portfólio para filmagens aéreas, tal. Criativos e cobre para anúncio no Facebook Ads. Isso aqui você consegue fazer no Canva, ok? Hoje em dia dá para fazer. Tá bom? Inclusive, eu tenho vários profissionais que fazem isso aqui para mim e utilizam no Canva. Logotivo profissional para um site. Um logo você consegue fazer no Canva também. E eu ensino aqui, tá bom? Nesse canal. Que é gratuito. Você não vai pagar nada. E aqui no 99Freelance você pode pegar vários clientes que precisam desse serviço. Não só o serviço de notas fiscais, como vários. Criação de site, criação de arte, criação de logo. E tudo isso se aprende de graça aqui nesse canal. E além do 99Freelance, você também tem o site Freelancer. Que aí você vai conseguir trabalho de qualquer lugar do mundo. Ah, Thiago, eu tô, sei lá, na Itália. Eu tô em Angola. Eu tô em Moçambique. Que não importa o país que você tá, você pode utilizar esse site Freelancer. Porque aí você consegue, né, pegar vários e vários trabalhos aqui. Então, tem muita coisa. Se você vem aqui em Projetos, aqui nesse site Freelancer. Você clica aqui em Projetos. Você consegue ver o tanto, ó. Olha essa empresa aqui. Ela precisa de alguém para fazer digitação. Texto e tradução. Ela paga de 50 a 75 reais por hora. E é remoto. Ou seja, de qualquer lugar do mundo você consegue fazer. Inclusive do seu celular. Leitura crítica, ó. Texto e tradução. Você realmente... Você é aquela pessoa que lê, sabe? Realmente corrigir tudo ali. Você pode trabalhar e ganhar de 100 a 500 reais ali, tá? Trabalho remoto também. Desenvolvedor de criativos de 100 a 500 reais. Aplicação web. Tá, ó. Inglês, português, translation. Ou seja, tradução do inglês para o português. Olha isso aqui, ó. De 5 mil reais preço fixo, tá? Você vai trabalhar só com aquela empresa, mas 5 mil reais remoto. Ó, você pode abrir um interesse aqui. Então, tem mais aqui, ó. Logotipo, mais imagens, mais mídias sociais. Lembra daqui do que eu te falei? Você aprender a fazer aquilo. Edição de vídeo. Não posso nem mostrar isso aqui muito. Senão, meu editor vai pegar isso aqui e vai sair fora, pô. É sacanagem, pô. Tô brincando. Gráfico e designer. 100 reais a 500 reais. Trabalho remoto. Quando você vê aqui preço fixo, é porque é um preço só fixo por mês que eles querem te pagar, só que eles deixam você fechar com outras empresas. Então, você fecha com essa aqui 500, aí fecha com a outra 500 e por aí vai, tá bom? Quem sabe aqui, já contei minha história. Eu fiz muito isso daqui. Me ajudou muito no começo. Hoje, eu tenho pessoas onde eu contrato e fazem isso, tá bom? Mas, só pra você ter uma noção, no freelancer, de qualquer lugar do mundo, você pode arrumar ali um trabalho onde você possa fazer. E qual que é o bacana é você estar no máximo de sites desse daqui que contratam um freelancer, tá bom? Se você conhece um muito bom e que te ajudou, você já trabalha como freelancer, deixa aqui nos comentários pra ajudar esse pessoal. E agora eu quero te dar um presente pra você que chegou até aqui, tá? Eu quero te dar a oportunidade de você aprender do meu lado. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui embaixo um WhatsApp, onde eu vou te dar três aulas gratuitas. E chegando lá naquele WhatsApp, você fala assim, ó. O Thiago me disse que tá tendo uma mentoria com ele. Como eu faço pra participar? Você pergunta e tudo mais, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra você e te passar essas três aulas junto comigo aqui no meu WhatsApp. Bom, turma, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que realmente você seja aprovado aqui. Lembrando, não é uma certeza, mas é um site que vem ajudando muitas pessoas e verídico. Não é nada de promessa falsa aqui. Pelo contrário, tá? E te passei outras informações também. Não esquece do seu like, da sua inscrição. E se você quer mais vídeos como esse, de trabalhos freelancer, trabalho remoto, home office, comenta aqui embaixo. Home office, tá bom? Se você não souber como digitar isso, escreve aí, remoto, só isso, tá bom? Ou escreve home office ou remoto, que eu vou saber se você quer mais vídeos ensinando você, às vezes, a criar um site e fechando com uma empresa, a fazer um serviço básico e fechando com uma empresa. Eu vou te ajudar enquanto é isso, tá bom? Então deixa aí embaixo. Turma, eu não meti agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Veja os próximos vídeos que vão aparecer aqui, ó. E vai nesse Insta aqui que tem muita coisa de graça também. Tamo junto. Os links estão aqui abaixo na descrição e no comentário fixado pra você vir no meu WhatsApp. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo.